Nós continuaremos, meus irmãos, a exposição do Evangelho de João no capítulo 13, que nós iniciamos no domingo passado. Vamos dar continuidade, então, neste domingo, à exposição do Evangelho de João no capítulo 13. João capítulo 13. Diz assim o texto bíblico, versículo 2 em diante. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas e Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreende-lhe o ar depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhe teres lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou uma mão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito, e afirmou. Em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus, com chegado a Jesus, um dos seus discípulos. Aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus. É aquele a quem eu deu o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filhos de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-lhe depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo derrame graça sobre nós, para que possamos transmitir e recepcionar a palavra de Deus em nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante do Teu trono, rogando a Tua graça e misericórdia sobre nós que iremos transmitir a Tua palavra. Seja conosco, meu Deus, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, a Teu braço, que o Senhor venha nos sustentar em todos os sentidos. Que palavras poderosas sejam extraídas do texto em direção aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, um dos temas centrais da teologia, das Escrituras Sagradas, obviamente, mas também, ao mesmo tempo, um dos temas mais difíceis de ser entendido, dada a sua amplitude, profundidade e complexidade, é o tema da humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo traz diversas dificuldades para ser conciliadas em nossa mente, porque nós estamos nos referindo ao próprio Deus que se tornou homem. E quando nós falamos de um Deus, Criador do Sol, da Terra, de tudo o que há, esse Deus se torna um homem, se torna um bebezinho indefeso, depois morre na cruz, isso traz diversas implicações teológicas que provocarão certos embates em nossas mentes. Não é à toa que, durante a história da igreja, a igreja se dividiu discutindo esses assuntos relacionados à encarnação de Cristo, à morte de Cristo, sub temas do tema central, que é a humilhação de Cristo. João, ele ousa, através do Espírito Santo, expor essa narrativa do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, para trazer ensinamentos profundos e claros a respeito da humilhação de Cristo. Ensinamentos estes que nos edificarão, certamente, através da ação do Espírito de Deus. É importante nós entendermos as complexidades envoltas ao tema da humilhação de Cristo, mas antes de analisarmos qual é o propósito dessa humilhação, porque o tema do capítulo 13, na verdade, é os propósitos ou o propósito da humilhação de Cristo, e precisamos entender o que é essa humilhação. A humilhação de Cristo se refere, em primeiro lugar, ao fato de Ele ter nascido e vivido e morrido neste mundo, ter convivido com pecadores, numa situação humilhante. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o que significa Jesus passar deste mundo para o Pai? Significa que o Deus Todo-Poderoso se encarnou, se encarnou, tomou a forma de um ser humano, indefeso, um bebê, depois cresceu, desenvolveu o seu ministério, ao lado de pessoas pecadoras, teve que conviver com pecadores. O Deus Santo, o Deus Santo teve que conviver com pecadores todos os dias. Se você que é pecador não suporta conviver com pecadores, você imagina um Deus Santo conviver com pecadores. Isso é sua humilhação. A sua humilhação também consiste em Ele ter tomado o lugar de pecadores, de transgressores. Ele foi contado entre os transgressores, para que se cumprisse a Páscoa. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa. Na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Mas para isso Ele teve que nos substituir. Isaías 53 diz que Ele foi contado com os transgressores. Está escrito em Gálatas que Ele se tornou maldito em nosso lugar. Você imagina o próprio Deus se tornar maldito em seu lugar? Isso foi uma humilhação para Ele. Ele conviveu com pecadores e se tornou maldito em nosso lugar. Ele foi humilhado também porque Ele foi traído. Versículo de número 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo de número 11. Pois Ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Versículo 18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumprisse a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 36 e 38. Perguntou-lhe Simão Pedro. Senhor, para onde vais? Aliás, meus irmãos. Versículo de número 26 a 30. Respondeu-lhe Jesus. É aquele a quem deu o pedaço de pão molhado. Tomou, pôs um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou Satanás nele. Então disse-lhe Jesus. O que pretendes fazer? Faz-o depressa. A traição de Judas foi uma humilhação para Cristo. Porque Cristo dedicou seu ministério aos doze discípulos. Mas um desses que foi abençoado, que foi Judas. Ele vendeu Cristo. Ele traiu a Cristo. E imediatamente Satanás entrou no coração de Judas. Isso foi uma humilhação. Mas ele foi traído por um. Ele foi traído por um. Mas ele foi abandonado pelo restante. Veja o versículo de número 36 em diante. Perguntou-lhe Simão Pedro. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus. Para onde eu vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Jesus foi traído. Jesus foi negado. Foi abandonado pelos seus. Foi exposto, seminu, naquela cruz. Derramou seu sangue. Teve seu corpo dilacerado pelos açoites, pela cruz. Foi esbofeteado. Foi humilhado. Foi julgado injustamente. Foi injuriado. Tudo isso fazia parte da humilhação de Cristo. Em suma, Jesus tomou uma forma de escravo. Ele tomou uma forma de escravo. Está escrito exatamente desta forma. Em Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. Ele tomou a forma de escravo. E o que significa a forma de escravo? A palavra escravo que Paulo usa em Filipenses 2, 8. É a palavra dulos. Exatamente a mesma palavra que é usada em João 13. Versículo 4 e versículo 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. E tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, essa atitude de lavar os pés, da qual algumas pessoas acham que deve se tornar um rito na igreja. É o culto do lava-pés. O significado é muito mais profundo do que um ritual. Quem lavava os pés dos visitantes, dos transeúndes, daquelas pessoas, dos viajantes ou dos visitantes das casas naquele período? Nós temos que nos lembrar do contexto. No contexto, nós temos que entender que as cidades não eram pavimentadas. Não tinham toda a estrutura que nós temos em cidades grandes. Era chão, era terra. Quando as pessoas chegavam na casa de um vizinho, ou de um parente, ou visitavam alguém, ou viajando, os pés chegavam completamente sujos pela poeira, pelo pó. Imagina quando chovia, como chegava a situação desses pés. Então, as pessoas mais abastadas, as pessoas que tinham alguma condição financeira, elas tinham um empregado, um escravo. Esse escravo era o escravo do mais baixo nível social. Porque a casa tinha vários tipos de escravo. O escravo da cozinha, o escravo da limpeza, o escravo mordomo, o escravo que iria recepcionar. Mas existia aquele escravo dedicado apenas a lavar os pés dos visitantes. Então, era o pior escravo no nível social, na escala social. Jesus, ele tomou a forma do pior escravo no nível social. Algumas pessoas ainda duvidam do amor de Deus, quando passam por lutas. Será que Deus me ama? Como que Deus não te ama se ele tomou, o próprio Deus tomou a forma de um escravo? Meus irmãos, essa foi a humilhação de Cristo. Foi traído, foi humilhado, tomou a forma de servo, foi substituído por pecadores. Agora nós iremos entender o propósito dessa humilhação. Uma vez que nós já entendemos o que significa essa humilhação. Por que Jesus se humilhou? Por que ele foi humilhado? Primeiro motivo, Jesus foi humilhado para nos limpar. Versículo 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar-se nos pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Algumas pessoas acham que os discípulos de Jesus só foram convertidos, só foram salvos, depois que Jesus soprou neles o Espírito Santo no final, quando Jesus ressuscitou. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, quando te converteres? Como Jesus disse isso para Pedro, algumas pessoas acham que os discípulos não eram convertidos. É uma hermenêutica equivocada. Os discípulos já eram convertidos, já eram salvos. Com base em quê? Na palavra de Jesus. Vós já estáis limpos. Quando Jesus fala para Pedro, quando te converteres? Jesus está dizendo o seguinte. Quando ele se converter, no sentido de entender a plenitude do ministério de Cristo. Porque a palavra conversão significa tão simplesmente mudar de direção. Todos nós, todos os dias nos convertemos de nossos pecados ao Senhor. Então os discípulos já estavam limpos. Mas em que sentido o ser humano precisa ser limpo? Em que sentido nós carecemos de limpeza? Em dois sentidos fundamentais. O primeiro sentido, o primeiro aspecto. O ser humano precisa de uma limpeza judicial. Porque o ser humano tem uma dívida para com Deus. Todos os pecados carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 3, 9 e 10. Não há um justo nenhum sequer. Está escrito, meus irmãos, em João capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Que em Cristo nós temos a nossa dívida limpa. Ele pagou a nossa dívida. Encravou a nossa dívida na cruz. Em que sentido nós precisamos de limpeza? Limpeza judicial. Está escrito também, meus irmãos e Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É dessa limpeza que nós precisamos. E se você ainda não tem essa limpeza em sua vida, você precisa ter um encontro com o Salvador. E esse encontro vem por intermédio da palavra. É por isso que ele diz que a palavra é importante nesse processo da limpeza. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É por isso que em João capítulo 8, versículo 32 diz. E conhecereis a verdade. Que verdade é essa? João 17, 17 explica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, essa palavra liberta. Liberta do quê? Da escravidão do pecado. Da escravidão judicial do pecado. Se você não tem Cristo em sua vida, certamente você é um escravo do pecado. Judicialmente, sua dívida não foi paga. E você, certamente, será condenado à condenação eterna, que é o inferno. Mas se você tem Jesus no coração, essa palavra serve para você. Você já está limpo. Judicialmente limpo. Esse é o propósito da humilhação de Cristo. Nos limpar. Nos limpar judicialmente. O outro propósito é nos limpar moralmente. Porque mesmo tendo a sua dívida paga, você continua com defeitos graves em seu caráter. O seu esposo sabe disso, que você tem defeitos graves em seu caráter. Sua esposa sabe disso. Seu filho sabe disso. Seu mãe, seu pai, aqueles que convivem com você sabem dos seus defeitos. Isso significa que mesmo tendo a sua dívida paga, mesmo estando limpo judicialmente, nós precisamos ser limpos moralmente. João 8, 36 diz. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito em Romanos, capítulo 6. Uma vez libertos do pecado, da escravidão do pecado, nos transformamos, transformamos, ou somos transformados em escravos da justiça. Isso significa que ser escravo da justiça é ter a nossa natureza pecaminosa, morta todos os dias. Porque está escrito em Colossenses 3, 5. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus nos disse que nós devemos carregar nossa cruz dia após dia. Carregar nossa cruz. O que é carregar a cruz? É dizer não para os seus desejos impuros. É negar a si mesmo. É claro que esse processo tem vários agentes. Você é um agente desse processo. Ainda que seja um agente dependente da graça. Porque em João 15, 5, Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Mas um outro agente poderoso e eficaz é o Espírito Santo. Porque está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. Que o mesmo Espírito nos transforma de glória em glória. A sua própria imagem. É esse Espírito Santo que transforma o nosso caráter. Que nos liberta moralmente do pecado. Meus queridos irmãos. Nós entendemos a profundidade e complexidade da humilhação de Cristo. Agora nós estamos entendendo o propósito desta humilhação. Primeiro lugar para nos limpar. Nos limpar judicialmente. Nos limpar moralmente. E tenha certeza que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar. Meus irmãos, todos os dias nós pecamos contra Deus. E se você é um crente verdadeiro, você se desespera quando você olha para as suas fraquezas. E você fala como o apóstolo Paulo nos fala em Romano 7. Maldito homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa língua maldita? Desse coração impuro? E a resposta de Deus é, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai te santificar. Meus irmãos, o segundo propósito da humilhação de Cristo é nos ensinar. O primeiro é o mais importante, porque Jesus não veio para ser um exemplo tão somente. Algumas pessoas, algumas religiões acham que Jesus veio para ser um exemplo de libertador, um exemplo de profeta. Não, ele veio para morrer por nós, para nos salvar do pecado da ira eterna, do inferno. Esse é o principal propósito, nos limpar. Mas, além disso, como Deus faz sempre algo de forma completa, ele também veio para nos ensinar. A humilhação de Cristo nos ensina algo. Nos ensina em que sentido? Nos ensina a sermos humildes. Como ele foi? Versículo de número 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, a humilhação de Cristo não foi apenas para nos salvar, mas para nos servir de modelo, de exemplo. Aliás, está escrito na primeira epístola de João, primeiro de João, capítulo de número 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Paulo andou como ele andou. Paulo se humilhou como Cristo se humilhou. Por isso ele tinha autoridade para dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E depois ele fundamenta isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se Jesus se humilhou, nós também devemos nos humilhar. Em que sentido é essa humilhação? Ele nos ensina, em que sentido? Nos ensina a sermos humildes no perdão. Humildes para perdoar. Se ele nos limpou judicialmente, se Jesus nos limpou judicialmente através da sua humilhação, quem somos nós para reter o perdão e não liberar perdão para aqueles que nos ofendem? Ainda que seja necessário, nos conflitos internos, nos relacionamentos, haver um tipo de ação corretiva, reconciliatória, onde os irmãos vão conversar e entrar em consenso, num processo de reconciliação. No entanto, a disposição constante do seu coração tem que ser de perdão. Porque senão nem orar ao Pai Nosso você vai conseguir. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como, tem gente que não consegue orar daí em diante, porque não consegue perdoar. Meus irmãos, Jesus se humilhou para nos ensinar a sermos humildes. Humildes no perdão. Humildes no servir. No serviço. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Meus irmãos, os cargos mais disputados da igreja são os cargos de destaque. Cargos de destaque. Não vou citá-lo para que não nos seja constrangedor. Porque talvez não seja o seu caso. Talvez você não se importe com o destaque. Mas a verdade é que, geralmente, quando se há divisões em igrejas, brigas, dissensões, a faísca começou por causa de destaque. Lugar de destaque na igreja. Mas, fazer o trabalho sujo, o trabalho braçal, o trabalho dos bastidores, poucos querem. A igreja tem espaço, tem muito espaço para trabalhar. Você tem que estar disposto a trabalhar para Deus, não só em trabalhos de destaque, mas em trabalhos mais servis. Trabalhos mais humilhantes. Nós temos que estar dispostos. Por quê? Ora, porque Jesus esteve disposto a fazer isso. Por que nós não estaremos dispostos a fazer isso? Estão dispostos a servir uns aos outros. Esse servir vem desde a questão braçal até a questão da prática. Quando você sabe que alguém está doente, você liga para a pessoa e diz, posso te visitar, meu irmão? Se não puder, eu entendo, mas saiba que eu estou orando por você. Isso vai depender esforço, tempo, e o tempo para o paulistano é algo muito precioso. Nós não abrimos mão do tempo. Precisamos tomar uma forma de escravo. até porque nós também somos escravos. Somos escravos de Cristo. Então, Jesus veio nos ensinar o propósito da humilhação de Cristo. Em primeiro lugar, nos limpar. Em segundo lugar, nos ensinar. Nos ensinar a sermos humildes no perdão, sermos humildes no servir, e humildes no trato, no tratar uns aos outros. versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós, deveis lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, seria muito simplista, e pobre, da minha parte, fazer um culto do lava-pés. Por que não é com isso que Deus está preocupado? Deus está preocupado como você trata o seu irmão no dia a dia. Existem crentes arrogantes, que usam como desculpa da arrogância a sinceridade. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Falsidade isso. E covardia. Fala na cara daqueles que ele considera inferior. Do seu patrão, ele não fala na cara. Meus irmãos, nós temos que entender, que nós temos que ser sinceros, falar a verdade uns aos outros. Efésios 4, 25. Todavia, existem modos e modos, por isso que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 9 e 10, que nós devemos ser cordiais. Se você tem que corrigir o seu irmão de alguma falha, seja cordial. Meu irmão, olha, quero conversar com você, percebi que você fez tal coisa, aquilo me deixou ofendido, triste. Nós precisamos entrar em um acordo. Falar com amor, porque o amor, ele cobre as multidões de transgressões. Ele cobre o amor. Agora, aquele que levanta uma palavra dura, suscita o furor, suscita a ira. Você tem que tratar os outros. Qual? Como? Ora, se Jesus tomou a forma de escravo, então, de que forma nós devemos tratar uns aos outros? Como nós devemos considerar uns aos outros? Superiores a nós mesmos. Filipenses 2, 3. Você tem que olhar para os outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso é um crente maduro. Quando você chegar nesse estágio de olhar para o seu irmão e considerar ele superior a você, você alcançou a maturidade cristã. Poucos alcançam esse privilégio. Meus irmãos, o primeiro motivo, o primeiro propósito da humilhação de Cristo, nos limpar. O segundo, nos ensinar. Sermos humildes no perdão, no serviço, no trato. Terceiro e último propósito, nos edificar. Em que sentido? Edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque a traição de Judas foi para que se cumprisse a escritura. Consequentemente, tudo isso para que testificasse que Jesus é o Messias e assim fortalecer a nossa certeza disso. Versículo 19, 18 e 19. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Ou seja, por que que tinha que acontecer a traição? Para que nós venhamos a crer. Para que creias. Ou seja, para edificar a nossa fé. Não só para dar origem e para fortalecer a nossa fé. Porque está escrito em Hebreus capítulo 12. Que ele é o que deu a origem. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então ele nos edifica fortalecendo a nossa fé. Através do cumprimento das profecias. Nos edifica também no nosso envio. Nos enviando. Versículo de número 20. Em verdade eu vos digo o quê? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, agora que você ouviu, que você entendeu, o que que é a humilhação de Cristo. Ele te envia para você pregar essa humilhação para outras pessoas que não conhecem. Isso é o Espírito Santo de Cristo nos edificando na fé. E no trabalhar para ele. Para qual o propósito da humilhação de Cristo? Nos edificar. Porque servir ao Senhor é algo que nos edifica. Então sirva a ele propagando essa humilhação. Fale para o seu colega, fale para o seu amigo, para aqueles que não são crentes. Cristo se humilhou por amor a você. Isso também faz parte do propósito. Então, nós concluímos meus irmãos entendendo qual é o propósito da humilhação de Cristo. São três. Primeiro, o propósito da humilhação de Cristo é nos limpar. Segundo, o propósito da humilhação de Cristo é nos ensinar. Terceiro, o propósito da humilhação de Cristo é nos edificar. Resumindo, aceite essa humilhação de Cristo por você, se você ainda não o fez. Não faça como Pedro. Quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro disse, jamais farás isso comigo. Pedro não quis aceitar a humilhação de Cristo. Alguns crentes não querem aceitar a humilhante morte de Jesus. Porque se acham santos. Mas aceite essa humilhação de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra. Que o Senhor meu Deus, faça com que esta palavra seja implantada de forma profunda em nosso entendimento, em nosso coração. E nos auxilie a responder com fé e santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.